O dia é de luto para o jornalismo da região. Morreu ontem, aos 34 anos, o jornalista Fabiano Fresnedda. Ele estava internado há mais de 50 dias na UTI do Hospital de Base de Rio Preto com meningite. Fresnedda nasceu em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, estudou jornalismo em Rio Preto e se formou em 2010. Ele foi estagiário da TVT em repórter na Record em Rio Preto e em Campo Grande. Ele trabalhou na Band Prudente e, antes de adoecer, integrava a equipe da Band em Rio Preto. O corpo dele está sendo velado no cemitério São João Batista, na cidade de Rio Preto, e o enterro será às 5 da tarde.